Todo domingo à noite, a minha família se reunia pra gente assistir uma série, né? E era bem tarde. Quando acabou, eu fui levar a Giovana pra casa dela e no meio do caminho o telefone dela tocou. Do outro lado da linha tinha uma criancinha, uma menininha, cantando, bem macabro mesmo. Nesse meio tempo o telefone dela tocou de novo e quando ela atendeu, tava lá do outro lado da linha a menininha cantando. E aí já começamos a ficar com medo, né? Quando a gente chegou na casa dela, tava tudo escuro e não tinha ninguém em casa, né? Até que nesse meio tempo o meu telefone tocou. E aí eu atendi, cara, era a mesma criancinha cantando a música lá do outro lado. Aí eu olhei pra ela e falei, mano, vamos pra minha casa agora! Nessa casa sozinha a gente não vai ficar. Quando a gente chegou na minha casa apavorados e contamos pra minha família, aí a galera começou a rolar de rir. Era um trote dele. A criancinha era uma menina que participou do episódio daquela semana. Enfim, a gente levou um bom susto à toa. E aí, gente? Tudo bacana? Bom, nós somos do canal Depois às 11, mas hoje a gente tá aqui no Mundo Multishow. Isso, e tamo aqui com fã, tem inclusive fãs misteriosas. Olha essa fã aí, monstruosa, tá uma fãs mais Halloween. Ela é muito misteriosa. Muito misteriosa. Depois a gente conta pra vocês. Tu ficou do mistério? Eu fiquei também. Eu também. Mas tudo bem, vamos daqui. Sim, tamo preparado pro Halloween já. Temos Fanta, temos lanchinhos. Quer dizer, acho que tínhamos, né? Que a Thalia já comeu metade. Mas foi muito... Ela não espera nem eu dar o texto. Ela quer a coisa da alimentação. Mas é lógico que a gente não tá aqui sozinha, né, Thalia? Claro que não, né? Acho que não. Oi, Patife, tudo bem? Oi, meninas, tudo bem? Ai, que legal, tá aqui. Obrigado, adorei. É, você tá achando a gente assustadora ou não? Tá, tá assustador. Achei assustador. Com todo respeito, achei assustador. Com todo respeito. Até porque a gente botou só um chapéu de bruxa, não sei nem se é nível de tá muito assustador. É, que daí ofende um pouco, se tiver muito. Patife, eu não sei se tem coisa mais aterrorizante do que criança cantando num lugar aleatório que você não sabe de onde vem. Isso. Eu tenho bastante medo de palhaço também. Palhaço é um negócio que dá um pouquinho de medo. Mas criança, fantasma de criança, é, pega pesado. Nossa, mano. Mas nessa história aí, você ficou com medo de criança na sua história? É, eu tenho medão, eu tenho medão. Criança, eu tenho medão. Pegaram no meu ponto fraco, pegaram no ponto fraco dela e calhou dos pais dela não estar em casa, hein? Aí foi o pânico. Eu sou daqueles que eu tenho tanto medo dessas coisas que quando, sei lá, tipo, se eu tô no elevador, aí se eu penso em alguma coisa que me dá medo, assim, aí pra chegar e entrar em casa no corredor escuro, eu saio correndo, mano. Saio correndo com a chave na mão. Eu sempre dou uma olhadinha pra trás. Sério? Me diz uma coisa, você acha que se você, tipo, vivesse dentro de um jogo ali, você ia conseguir sobreviver legal? Ou você seria aquele primeiro que morre já lá de cara? Que eu seria essa pessoa com toda certeza, já até aceitei. Eu também, eu seria o primeiro. Assim, depende. Depende de quem é o bicho que tá do outro lado. Vocês já viram que tem, sei lá, às vezes é o zumbi. O zumbi, se ele vier andando, eu acho que eu aguento um tempinho. Mas se ele correr, eu desisto na hora. Ah, eu também. Eu já entrego. No jogo e na vida, né? No jogo e na vida, assim, correu eu já paro e já, não, vou relaxar. Aproveito os últimos momentos. Se entrega, né? Ah, eu me entrego. Não tô com a academia em dia pra isso, não vou, não vou. É, nem, não dá. A pessoa tem que ser semi-atleta, né? Tem. Pra poder sobreviver, tipo, ah, deu um apocalipse zumbi. Ih, gente, eu vou ficar em casa, permanecer em casa e seja o que Deus quiser. O segredo é ter sempre o armário cheio, né? Deixa o armário cheio. Tá sempre com comidinha com o Fantas, você não se preocupa. Fica um tempinho aí de boa. Férias. Mas puxando aqui o tema Halloween, esse lúdico todo, eu vou fazer um link. O que que seria o terror dos gamers? Muito boa essa. Gostou? Muito boa essa. O link foi bom, o link foi bom. O terror dos gamers, eu acho que é o internet. Se cair a internet no meio da partida, aí é pânico. Aí é gritaria, é todo mundo apavorado. É, daí vem o medo de ficar desempregado, né? Tem tudo isso também. Também tem isso. Ó, Patife, queria dizer que você inspirou a gente, hein? Que a gente resolveu fazer um game aqui hoje, eu e Thalita. Qual game? A gente vai fazer o desafio dos 5 segundos. Quem errar vai ter rolhada na cara aqui, vai encher a cara, vai ficar toda marcada, toda zoada. Ô, louco, mas que porrada assim? A gente que decidiu fazer isso, né? Ninguém pediu. Pois é, né? De graça a gente aqui. Obrigada, viu, Patife? A gente adorou o papo. Imagina, gente, foi um prazer. Obrigado pelo convite e nos vemos em breve. Espero que você tenha um bom Halloween. É uma abóbora, isso? O que é isso, meu amor? Eu acho que é. Não, do outro lado, do outro lado. Do outro lado não tem nada, gente. Essa criança, hein? Para, gente! Para, gente! Que brincadeira dela! Beijo! Beijo, gente! Obrigado! Seguimos inspiradas pelo Patife de fazer um game aqui hoje, hein? Vamos sim. Vamos fazer um game bem divertido. Ninguém pediu. Ninguém pediu. E a gente vai fazer um game aqui hoje, o desafio dos 5 segundos. E quem errar, se errar. Porque a Thalita é muito boa nesse jogo. Cara, o meu raciocínio aí vai muito rápido. O teu raciocínio, Thalita, é extremamente rápido. O meu, mais rápido ainda. A gente tem uma facilidade, né, Thalita? É. A gente é muito ágil. Mas vai que, poxa, errou alguma hora, a gente tem um carimbinho aqui, ó, para acabar com a cara uma da outra. Não é isso? Ah, que legal! É isso, a amizade é sobre isso. Adivinha o tema? Halloween, galera! A galera acertou. Vocês pensam rápido também. Sensacional, a galera pensou muito rápido. Galera, poxa, quem começa? Eu começo aqui já, então foi, fechou. Eu queria fazer um negócio mais justo, mas... Não, acho que não é sobre justiça hoje. Não, tá bom, vou contigo, vou contigo. Não é sobre justiça, não. Vamos lá? Vai. Três fantasias de Halloween em 5 segundos, valendo. Criança, assassino e... é... é... coisa da Serra Elétrica. Deu certo? Tinha mais? Tinha mais... Deu certo? Só trazer uma coisa para a discussão, não sei nem se eu deveria, não sei nem se eu posso abrir isso. Mas criança configura fantasia de terror? Criança assustadora é uma coisa. Criança... Ah, tem que especificar? Criança assustadora, segurando um ursinho, uma manchada de sangue. Tem que falar isso? Tem que falar isso. Mas são 5 segundos ou meia hora? Essa é fantasia de terror. Me desculpa, mas falar creme para mim não configura. Queria até a opinião do set aqui para não ser injusta. Não. Não configura. E você viu o que ela falou numa intonação como se eu tivesse mais gente? Não, mas só tinha ela. E ninguém foi, né? E foi bem triste, foi bem triste. Vamos nessa. Bigoda já? Fazer um bigode já. Mas é para cima assim? É bem difícil. A galera para de rir. A galera até pausou o vídeo. Agora eu estou um bruxão, hein? Agora sou eu. Vai. Deixa eu pensar aqui. Três animais do Halloween. Gato preto, morcego, aranha. Tá, mas a aranha... Configura, porque a aranha assustadora no meio de uma teia, no meio da sala, beleza. A aranha andando para mim não é assustadora. Por que a gente está fazendo isso uma com a outra? A gente vai um time, eu e tu? Tá bom, não configura, né? Configura, né, gente? De verdade. Ah, tem a preferência. De novo, ela faz como se tivesse um grupo. Três clichês de filme de terror valendo. Porão, a motosserra e também... E também no... Não, já foi meia hora, Talita. A hora que chega na janela, o cara tira foto. Talita, olha isso. A hora que chega na janela, o cara tira foto. Talita, foi meia hora. Sobraseira tua está bonita, hein? Tu sabe que eu tenho que gravar o vídeo depois? Sobraseira está bonita tu, hein? Mas eu acho que se juntasse ficava bem mais aterrorizinha de cor... Penelminha, de novo. Não tem nada a ver com... É porque daí é só uma mancha na cara, né? Eu faço uma bem aqui, ó. Tá, vamos lá. Eu agora, hein? Três comidas de Halloween. Pipoca, suco de abóbora... Hã? Quê? Pipoca? Será que é um cavanha ou um... Um cavanha eu acho que fica bem legal. Um monocelho eu tenho que gravar depois, é isso que eu estou pensando. É, né, Gabi? Faz o cavanha que eu acho que agrega. Faz o cavanha bem legal. Passa o cavanha aqui. Não era só uma produção? Foi numa tacada só. Foi numa tacada só. Foi já numa tacada só. Sabe o que eu estou achando? Que tu ficou meio festa junina agora. Porque tu já veio com a gente. Esse eu... Já vim machandês. Vou fazer uma face pra ti agora, hein? Três sabores de Fanta em cinco segundos valendo. Uva Guaraná, laranja. Por que eu fiz isso contigo? Falei aqui, ó. Eu não passava nada, hein? Agora eu não faço nada. Por que eu fiz isso contigo? Você fez um cavanhinho. Tá, eu... Três lendas urbanas de Halloween. Maria Sangrenta... Ah, eu acho que agora vem, hein? Vem aí. Vem o quê? Vem aí, vem aí. Por que vem aí? Só conta bem o que vem antes. Vem aí. Não, eu juro pra ti. A gente está errando a temática aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. De verdade. É o Halloween. É mentira. É isso, gente. Ninguém estava esperando por isso. Mas estamos aqui com a nossa Fanta com os novos lanchinhos. Agora fantasiadas. Onde vai acabar esse festeirê, tá, Lita? Não falta mais nada pro nosso Halloween. Não falta mais nada. É até que... Ah, vamos tomar. A Fanta mistério. Mas vai cortar antes. Isso. Desculpa aí, galera. É tudo mistério nosso. É, é tudo mistério que a gente está fazendo. Mas obrigada aí por ter assistido o vídeo. A gente gostou bastante. Comenta aí se vocês gostaram. Isso. E é isso. Vamos abrir. Vamos abrir só pra não falar nada pra eles. Misteriosa. Tomar só um. Ninguém pode ver, mistério. É? Olha, vamos ver se você tem que ver. Não, 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 não. Não, não.